Há, há porque é demais. Começo-me saudar todos os que estão aqui, que saíram de casa, da sua zona de conforto, que ousaram juntar-se à luta. A luta faz-se na rua e a rua tem de ser nossa. Mas saludo com especial carinho os mais idosos, os aposentados e reformados, sobre os quais este Governo tem feito abater as mais iníquas medidas sociais e económicas. São medidas seletivas, porque é mais fácil, porque esperam ter alguns por eles e porque esprangalha a coesão social. O que leva o Governo a escolher como algo fácil este grupo social? Não é só a cobardia que explica a opção tomada. É também a soberba de quem se acha iluminado e imbuído de uma missão transcendente, da qual não deve nenhuma explicação. Mas eu digo-vos qual é a transcendência. A transcendência deles é mesquinha e limita-se a uma opção ideológica. Tirar, rebaixar, quebrar os custados, empobrecer. Os pobres têm menos capacidade de luta. A barriga vazia tem limites. A saúde pela qual não se cuida retira a energia. Muitos idosos não poderão vir para a rua. Estão em casa, envergonhados. Por trás de uma cortina de silêncio escondem a humilhação que sentem e nós temos dificuldade em chegar até eles. Mas esta luta também é por eles. Nós não permitiremos que a coesão social seja destruída. Com todas as nossas forças, temos de nos opor a este estilhaçado e para isso precisamos de trabalhar nas juntas de freguesia, nas câmaras, nas associações cívicas, nas comissões de moradores. Utilizemos estas estruturas para impor a nossa vontade. Apre, apre, apre. O governo utiliza uma linguagem perversa, mentirosa e descarada. Para eles, os cortes querem dizer reforma. Ao nivelamento por baixo, chamam-lhe de convergência. Onde diabo aprenderam a língua portuguesa? Como os próprios têm o atrevimento de dizer, não se percebe porque andamos nós, os que estamos contra estas medidas autoritárias e autistas, estão a saudades a gritar contra a reforma do Estado, porque ela já está feita. Como se afoitam a dizer estas provocações. Não têm pudor e afrontam tudo e todos. Mas qual a reforma? A única reforma que conhecemos é a nossa. Aquela pela qual soamos e que nos é entregue como se fosse um favor. Reforma que, por este andar, deixaremos de reconhecer, porque qualquer semelhança entre o que nos foi prometido e o que recebemos, é pura ilusão. O contrato foi quebrado. Este governo não merece a confiança do povo português e, se houvesse alguma vergonha e alguma honra, nem dos parceiros europeus mereceria confiança. Apre, abre, abre. Companheiros, o governo tem tentado dividir os portugueses e, para isso, avança com as medidas às pendinhas. Hoje uma, amanhã outra, uma que vai ser assim, mas afinal sai de outra forma. Uma medida anunciada pelo governante e desdita por outro governante a fazer de conta que há fugas de informação. Tudo combinado. Nada acontece por acaso. De publicidade se sabem muito, mas de estratégia, de planeamento, dos verdadeiros interesses do país, não sabem nada. O governo ora ataca os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, ora os da Caixa Nacional de Pensões, ora os trabalhadores da função pública no ativo. E os cortes não servem rigorosamente para nada. O déficit, apesar dos milhões de euros que nos foram retirados, não para de crescer. Então, companheiros, para onde vai o dinheiro? A quem serve o dinheiro? Onde se prepara o governo a aplicar o dinheiro que quer arrecadar por mais cortes? Da direita à esquerda, ouvem-se vozes contra esta política. E estes cortes retroactivos, com indubitáveis efeitos recessivos, a agravar uma economia em espiral recessiva, é uma medida ilegítima e anticonstitucional. Quem atua fora da lei tem de prestar contas. Seja o Zé, o Manel, o Pedro, o Hélio, ou a Maria. Tanto faz. E como eles próprios diziam, a lei é dura, mas é a lei. Lutemos então pela sua aplicação e pelo seu cumprimento. Companheiros e amigos, este governo mente e já ultrapassou a linha vermelha que um dos seus personagens jurava que nunca cruzaria. Quem mais jura, mais mente. Pisaram a linha vermelha. A partir daqui, tudo é possível. Mas se é possível para eles, então companheiros, também tem de ser possível para nós. Não podemos permitir que esta questão de princípio seja posta em causa porque é a própria democracia que está ameaçada. Não nos deixemos enganar, mesmo que apenas meia dúzia de aposentados fossem atingidos, como miseravelmente alguém dizia, serem apenas 10% dos afirmados, porque se trata de um problema de ética, diz respeito a todos, sobretudo aos que se remetem à cultura do silêncio por já não terem força física ou anímica para o combate. Eu responderia a esse comentador fotobolístico lembrando-me o lema de um grande clube, todos por um, um por todos. Afra, Afra, Afra. Os mais idosos entre nós aguentaram o rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Sofreram o fascismo, a guerra colonial, a imigração, as crises académicas. Juntos fizemos o 25 de Abril, construímos este país, construímos-o uma vez, vamos voltar a construí-lo depois de ganharmos esta luta. O caminho será longo e duro, mas no final só poderemos sair pela porta da frente. Este governo será vencido na rua e nas urnas e nós temos de ter forças para chegar a esse dia glorioso e então contribuir para repor a justiça e a equidade. companheiros e amigos, termino com uma frase que explica por que chegamos até aqui e por que estamos determinados a perseguir a nossa luta. Uma frase que nos dá força e convicção e que cada um de nós nos significa. Um grande artista, Almada Negreus, disse um dia eu fui sempre do futuro. Ora, nós quando jovens fomos do futuro. Agora que temos menos força, continuamos a acreditar que o futuro pode ser justo e os jovens merecem que lhes passemos o testemunho. Não nos deixaremos do grado porque não há becos sem saída. Vivam os idosos e aposentados muitos e bons anos. Obrigada! Obrigada! Obrigada!